E Paranaguá recebeu neste fim de semana os Jogos de Aventura e Natureza. Dentro da programação, aconteceram também os Jogos Indígenas. Confira. Essa foi a primeira vez que os Jogos Indígenas aconteceram junto e na mesma estrutura dos Jogos de Aventura e Natureza, promovido pelo governo do estado do Paraná. Absorver os Jogos Indígenas porque tem a ver com a questão da tradição, da família, do lazer, do encontro de interculturas e de maneira que a gente possa demonstrar que o ponto focal, o ponto central de uma comunidade é justamente o seu lazer, a sua diversão e o bem-estar total em família. E é isso que a manifestação dos Jogos Indígenas vem trazer para Paranaguá. Atletas das etnias Caingangue e Guarani se reuniram para participar de uma série de competições tradicionais, celebrando suas culturas e fortalecendo os laços entre as comunidades. Povos originários, tradicionais, e aqui no berço do Paraná não podia ser diferente. Então os povos indígenas vêm fazer seus jogos junto com Aventura e Natureza, mas principalmente para que as pessoas conheçam a sua cultura e respeitem cada vez mais. Então além da prática do esporte e do lazer, nós também pela disciplina, nós tentamos levar um pouco também da nossa cultura a eles para que a gente possa levar a organização, a parte esportiva e parte de lazer. A competição deste sábado começou com o futebol, aqui no campo do Aeroparque, mas durante todo o dia tiveram muitas competições. Ao todo, jogos indígenas tiveram dez modalidades, que incluem desde corridas de tora e arremesso de pedra, até corrida de maracá, arremesso de lança, zarabatana, arco e flecha, luta corporal e cabo de guerra. Em Londrina a gente teve uma amostra e foi muito bem aceito porque é diferenciado de todos os outros jogos que a gente tem no cotidiano, dentro do urbanismo que a gente vive. Aqui nós temos arco e flecha, aqui a gente tem corrida de tora, maracá, aqui nós temos lutas, mas tudo aquilo voltado para a questão de que a competitividade é a força interior que a comunidade tem na perspectiva de demonstrar a sua própria existência. Então isso é muito legal. É muito importante a cultura indígena, o esporte indígena, é fundamental que esteja na nossa pauta como política pública para desenvolver, quiçá, um indígena como esportista de alto rendimento, nos representando em jogos olímpicos, nos representando em grandes jogos, isso é muito importante. O evento no Aeroparque proporcionou momentos de celebração, integração e valorização das culturas indígenas. Além das competições esportivas, houve também apresentações e trocas de experiências. E o Aeroparque esteve lotado também, um evento muito bacana.